Pai do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Andei sumido um pouquinho, mas eu só venho aqui quando Deus me toca. Hoje o inimigo tentou fazer você ficar desmotivado, o inimigo hoje tentou fazer você ficar triste, arrasado, desabicionado, sem fé e também deitado, né? Para você não vir ter a sua bênção alcançada, mas assim como Deus é maravilhoso, eu lhe digo, ele caiu por terra mais uma vez, porque nas nossas vidas ele pode até se levantar, mas nunca, nunca que ele vai ficar em pé, porque enquanto a gente tiver vida, tiver fé em Deus, a gente pisa nele, a gente levanta e diz a ele mais uma vez, você caiu por terra, amém? Não deixe que o inimigo deixe você triste, diga a ele pare, você caiu por terra. Então receba e também posa essa palavra no nome de Jesus, Deus está jogando por terra todo cansaço, todo desânimo e mais uma vez ele se levantou, mas ele caiu. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.